Três pessoas ficaram feridas após o incêndio em um galpão em Santo Antônio do Monte na noite da última segunda-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas das vítimas tiveram mais de 60% dos corpos queimados. No galpão onde ocorreu o incêndio, funciona um escritório e também a confecção de palcos para shows pirotécnicos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combate às chamas durou mais de três horas. Inicialmente, o fogo foi combatido por um caminhão pipa, mas devido ao risco de acidente, a polícia militar retirou o veículo da área. O fogo espalhou rapidamente devido a materiais inflamáveis que estavam guardados no galpão, como papel de seda, plásticos, cilindros de gás carbônico e grande quantidade de artifícios pirotécnicos. Aproximadamente 10 mil morteiros. Foram gastos 8 mil litros de água para conter as chamas. De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, um homem de 35 anos foi encontrado inconsciente, trancado no banheiro e respirando com dificuldade com queimaduras de vias aéreas. Ele não teve queimaduras pelo corpo. A vítima foi retirada do banheiro por outras pessoas. Após receber os primeiros atendimentos, o homem foi encaminhado para a sala vermelha da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte. No local também tinham outras duas vítimas, sendo um rapaz de 27 anos que teve 70% do corpo queimado e um homem de 30 anos que teve 90% do corpo queimado. Ambos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte por populares. Ambos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte por日 전�감이 deاتse. E aí